Vamos realizar o workshop Facebook e redes sociais pela primeira vez em Mirandela e este evento prático com vagas limitadas vai ser focado em como podemos ter uma presença profissional no Facebook mas ir mais além, como é que nós podemos utilizar o Instagram, o Youtube, o Twitter e outras redes sociais importantes para o seu negócio, como é que eles podem integrar e qual é que deve alocar mais recursos em função das especificidades do seu setor. Receba já mais informações através do link disponível no vídeo.